As restrições anunciadas na quinta-feira foram em resposta às novas sanções americanas e europeias. Os Estados Unidos e a Europa pressionam cada vez mais a Rússia porque afirmam que o país está ligado à violência separatista no leste da Ucrânia. Em meio ao conflito diplomático, algumas das mais de 8 mil espécies que vivem no zoológico de Moscou vão ter de mudar os hábitos alimentares. Os animais do parque consomem cerca de 300 quilos por dia de frutas e vegetais. Quase todos os bichos comem vegetais e frutas, com exceção dos que se alimentam de peixe. Estes também vão ter dificuldades porque o peixe está sob embargo, mas encontrar algo que substitua o peixe é mais fácil. Algumas frutas e vegetais não dão na Rússia, como pêssegos e damascos. Além dos Estados Unidos e da Europa, as importações de alimentos da Austrália, do Canadá e da Noruega também foram suspensas na Rússia pelo período de um ano. Achei, vim. O que é, vim. Obrigado.